Oi, maguinhos e maguinhas! Estamos aqui na sede Olinda e está começando mais um Desafia Maga! Júnior Oliveira, Maga, te desafio a chegar em alguma pessoa na rua e pedir nudes. Manda beijo gostosa! Beijo gostoso! Gabriel Ferraz também pediu a mesma coisa, então vamos embora! Que beleza vocês, hein? Muito lindas! Manda nudes? Vocês mandam nudes? Manda gostosa pra mim, vai! Muito atraente, viu? Duda Rodrigues, Maga Safada, te desafio a passar um trote para algum restaurante ou pizzaria e perguntar se vem de rola! Manda beijo para o canal zoeira! Beijo para o canal zoeira! Oi, boa noite! Boa noite! Vocês estão fazendo entrega? Já estamos sim! Pode fazer até 4 sabores, tá? Certo! E os sabores disponíveis na promoção são calabresa, frango, bacon, mussarela... Pode fazer meio a meio? Pode! Pode fazer meio a meio ou até 4 sabores! Quanto é que fica se for metade mussarela, metade rola? Metade mussarela e metade... Rola! Eu não tenho essa pizza! Eu não tenho essa pizza! Obrigada! Vitória Guiar, te desafio a chegar em alguém na rua e gritar a música de Pablo! Você foi a culpada desse amor se acabar! Você que destruiu a minha vida! Beijo safada! Beijo gostosa! Você foi o culpado desse amor se acabar! Você que destruiu a minha vida! Cleiton Patricio! Desafio a mandar um cheiro pra mim! KKKK! Com todo respeito! Cheiro pra você! Com todo respeito! Júnior Santos! Desafio a sentar do lado de estranhos e fingir que tá falando com uma amiga no celular sobre safadezas que fez com o boy a noite passada! KKK! Manda beijo! Beijo Júnior! Boa tarde! Ele foi lá pra casa ontem! Oxi! Foi bom, mas ele é meio estranho! Ele pediu pra botar o dedo atrás! Tu acha isso normal? Ah, eu botei né? Na hora faz tudo né? Botei! Tô pensando em próxima vez levar uma coisinha maior! Vai que ele gosta né? Agora ele gosta de bater! Fiquei toda a rua! Tô com a perna rosta! Depois eu te mostro! Tá bom! Poxa! Na hora que eu sento! Mas em qual lado tu tá isso? Pra você matar! Beleza! Alexandra Gonçalves! Maga! Te desafio a chupar um limão sem fazer careta! Vamos lá safadinha! Veja como é que se faz! Poxa! Hum! Gostoso! Poxa! Poxa! uma canetinha de nada. Caralho, tá ardendo agora. Fudeu. Elisângela Farias. Te desafio a chegar em frente ao casal, ficar 10 segundos olhando pro homem e dizer em casa a gente conversa e sai furiosa. KKK, beijo maga. Beijo safada. Chegar em casa a gente conversa. Eduardo Henrique, me dá metade dos teus desafios porque amigos no meu Facebook pra me mandar ninguém tem. Minha gente, mandem desafios pra Eduardo Henrique. Daiane Gomes. Marga, te desafio a chegar em alguma vendinha e perguntar se vende tabaco de tapioca. Beijo safada, arrasa. Vamos ver também. Moça, tudo bom? Boa noite. Aqui vende tabaco de tapioca? Vende não. Vende não? É tabaco de tapioca. É a sarela? Eu não sei, porque eu não sou de sério que tabaco é muito bom. Ah, bem limão. Ah, obrigada, viu? Já é o São Lourenço. Maga safada te desafio a chegar ou ligar para alguma garota ou de programa daqueles que divulgam os contatos no jornal e perguntar se ela ou ele aceita vale refeição. Manda beijo gostosa. Te amo. Beijo gostoso. Alô. Alô. Você faz programa? Não. Acompanhante? Aham. Você atende casais também? Às vezes, amor. Às vezes. Quanto é que você cobra para casal? É, eu tenho. Uma hora e meia. Duzentos? Você, por acaso, aceita vale refeição? Sim. Eu nunca trabalhei com isso, não, amor. Mas vale refeição é tão bom. Você sai, vai para uma lanchonete. Aceita, não? Acho que pode ser isso, senhor. Ah, tá ok. Então. Então, a gente que marca. Não, pra ligar pra mim, a gente vai passar. Tá ok. Mas, ó, o meu namorado, ele é negão. Tem algum problema? Ele é bem... Ele tem uns dois metros. É, às vezes eu fico toda... Dodói. Sim. Tchau. Tchau. A gente vai se falando, tá bom? Tá bom. Tchau. Ela aceitou. Ela aceitou. Eu não esperava. Eu também. Você foi... Caralho, e aí? Agora eu vou. Isso é a crise, viu, gente? Isso é a crise. Tá foda. Tá ruim pra todo mundo. Garante o sustento. Michael Schmutz. Chega na pessoa, diz que vai fazer stand-up, aí fala que quer a opinião dela e pergunta se você é engraçada. Aí conta uma piada sem graça e começa a rir. Oi, tudo bom? Boa tarde. É que assim, eu tô pensando em fazer stand-up. Porque a gente não deve falar alguma coisa engraçada pro pessoal. Aí eu queria contar uma piada pra vocês pra ver se eu levo jeito. Pode ser? É assim, tinha um pintinho que não tinha cu. Foi o pedaço e explodiu. Tem um jeito? Tá quase. Tá quase. Tá? Tá quase. Tá bom. Então, obrigada. Tchau. Evelyn Guedes. Maga, meu amor, te desafio a chegar em um lugar movimentado e dançar a música Que Brabinha Boy. Manda beijo pra mim, safada. Beijo pra tu, gostosa. Vocês vão tocar aí, né? Ah, eu adoro tocar. Adoro tocar. Eu falo, que Brabinha Boy. Vou tocar? Vocês sabem dançar essa música? Eu sou. Eu sabia. Eu quero ver. Valeu. Raiane Melezes. Maguinha. Te desafio a sair com a calça melada na bunda, no meio da rua, pra ver a reação do povo, pensando que tu estás cagada. Valeu, Rai. Também te amo. Oi. Eu acho que você entrou em algum lugar que se fosse um lugar que se fosse um lugar, né? Sujou seu bumbum, tá parecendo que você tá menstruada Eita Sério? Séríssimo, tá caindo Tá caindo Ele tá sentado ali, todo mundo Coitada da poça Mulher, isso é uma pegadinha Olha a câmera Bom gente, esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, aperta no curtir embaixo Se inscreve no canal, compartilha o vídeo Pra todos os seus amiguinhos ver Dia 13 de novembro vai ter Stand-up de Vitor Meniel E Brian Fritz Aqui em Recife, no Teatro Boa Vista Às 6 horas da noite Quer saber mais? Vai aqui na descrição Do vídeo que vai tá tudo direitinho Eu vou, vamos embora Tchau 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 Tchau